Eu sou a velocidade Um vence, quatro perdem Tá bem, vamos nessa Senhoras e senhores, bem-vindos ao Grand Prix de Radiant Sprint, rapaz Vai ser uma corrida daquelas Vejam que trágica de corrida transatron Opa, temos os rostos conhecidos E os novatos também Aí, belo dia pra cantar pneu numa pista de campo, hein? É claro que temos também o meu melhor amigo O mais famoso carrão de Radiant Sprint O senhor relâmpago, McQueen Então vamos pôr o show na estrada Ei, ainda se chama Piloto? Não, não, não Não, não Não, não Não Tchau, tchau. Tchau. Ah! Tchau. Relâmpago maconha mais... Veloz que o veloz. Relâmpago? Você está aí? Relâmpago? Reduzindo? Bandeira quadriculada. Relâmpago? Acorda! O quê? Eu ganhei? Acho que estava sonhando. Ah... Sim, eu estava sonhando com uma corrida. Olha isso, eu até que notei. Não, não era uma corrida qualquer. Era o Grand Prix de Radiator Springs. E você estava lá. E o Doc, e o mate era o apresentador. Sabe o que está aparecendo? O quê? Que você está pronto para algum torneio. Ah, acertou na mosca. Ora, hoje é o dia certo para isso. O Doc está te procurando e quer te ver depois lá na colina de Weedy. E eu vi uns carros novos lá na flor. Talvez fãs seus procurando uma corrida. Uau! Parece que é melhor eu me mexer. Oh, garoto! Pronto para ganhar essa Copa Pistão? É... Hora do show. Muito bem dito. Só falta agora um pouco de prática. Bem, você vem andando na cidade na boa faz um tempinho. Por isso, temos que te pôr de novo em forma antes da nova temporada. Além disso, eles não deixam qualquer cara de quatro rodas correr na Copa Pistão, você sabe. Você tem que chegar bem em várias corridas, jogos e competições para se classificar. E então voltar para as grandes ligas, tá? O que me diz? Pronto para se mexer? Cachau! Eu vou entender isso como um sem. Ah, ah, ah! Ô, Lizzie, o que foi agora? Ah, cartões postais. Antigos também. Eu coleciono eles há bastante tempo, ao longo de toda a Rota 66. Uau! Ah, olha aquele ali. Alguns têm 60 anos. É uma nevasca! Não se preocupe, vai achá-los. Não podem estar muito longe. Como foi que eu saí? Tem uma corrida pra já. É disso que eu tô falando. Ah... 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 Oi, colega! Ah, o estimado corredor americano relâmpago McQueen. Não é? Hum... Tá bem. Esplêndido! Que fortuito! Meu colega Gerald e eu esperávamos atrair sua atenção para uma breve excursão competitiva. Tá falando grego? Britânico, meu caro. Nós pulamos a poça para dar um trabalhinho a vocês, Yankees. E quanto a vocês? Também viemos para um desafio. Tá legal. Bem-vindos. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Aí vem 900 HP. Beleza! 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 É disso que eu tô falando! É isso 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 que eu tô falando! Eu tô falando! Eu tô falando! É isso que eu tô falando! 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 Kacham! Kacham! Au! Ai, vejam isso! Kacham! Ainda estou em forma! Ah! Uh! É disso que estou falando! Ah! 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 Cacham! Hummm... Uh! Essa é pras damas! Ainda estou em forma! Hummm... Ah, espero que ninguém tenha visto! Hummm... Hummm... Quem é o mal? Eu sou mal! Aí! Está tranquilo! Foi uma honra te vencer! E aí? Fui bem? Ah, está bem! Mas você está embaçando demais! Muito cedo no afogador! Ei! Está me ouvindo? Ah, ele está fazendo o que aqui? Só vendo a competição! É... Deve estar nervoso! Não! Só é esperto! Hummm... Acha que eu devia fazer a mesma coisa? Ir à cidade dele, me esconder e ver ele treinar? Se corresse, como fala, já estaria com a Copa Pistão no papo! Mas não ligue para ele! Você tem muita coisa a fazer! Vão se ver logo! aboutaste... Belo dia para um passeio, não? Trabah handwriting! Aqui!